Olá, eu queria agradecer a vocês os 110 milhões de visualizações e os mais de 629 mil inscritos no meu canal. Mas muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu digo isso quase todo dia, porque é uma enorme satisfação que eu tenho de encontrar sempre essa excelente audiência, os comentários, as sugestões, o entendimento desse complexo momento da vida política brasileira, é a crise mais grave que nós vivemos, no mínimo, desde a promulgação da Constituição de 1988 e nesses encontros diários, com entrevistas que sempre têm o objetivo de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Sair do senso comum, da filosofia das massas, daquelas questões banais e as questões estruturais, e ir buscando diversas explicações, isso que é legal. Não é só uma explicação, não, são diversas. São pessoas de várias correntes políticas, ideológicas, todas do campo democrático, e isso é fundamental. Então, agradeço muito, mas muito a vocês, os 110 milhões de visualizações, os 629 mil inscritos no meu canal, e nós vamos sempre continuar com essa mesma perspectiva. Não temos rabo preso com ninguém. O nosso rabo preso é com a Constituição, com as liberdades, democrática, com o Estado Democrático e Direito, e com vocês que acompanham e entendem que esse é um canal democrático, republicano e plural. Muito obrigado mesmo. Legenda Adriana Zanotto